Fala rapaziada, beleza? Andapj na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal, circuitativo pra você que tá chegando agora Seja muito bem-vindo Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos levando macetes do áudio pra que você possa sim produzir um som de qualidade Dá uma clicada na playlist que com certeza tem um vídeo pra você E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal Clique no sininho, divulgue para os seus amigos E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal Lembrando que o circuitativo ainda continua aquela mega promoção Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail circuitativobrasil.gmail.com circuitativobrasil.gmail.com O e-mail tá bem aí, ó Na descrição do vídeo Vamos lá então Vídeo aula de hoje Eu vou falar de um produto aqui maravilhoso Isso que vai te ajudar muito, tá? Vai resolver muitos problemas que você tem aí na sua gravação Às vezes você grava com o microfone fraco Com o microfone mais ou menos Mesmo que você grave bem Mas você sente, pô, se eu tivesse um microfone melhor Eu teria um pouquinho de textura melhor Na hora da gravação, nos meus S's Nas minhas ressonâncias Melhoraria significativamente, com certeza Isso aí pode ter certeza Então, é exatamente isso que eu tô trazendo pra vocês Eu tô trazendo um VST que ele trabalha com o sistema Convolver Ou seja, ele pega a textura do local, da ambiência, do microfone, da caixa de som E ele simula o seu áudio Ele passa a sua onda sonora por dentro dele E ele simula isso E joga pra você a textura do que ele capturou Porque esse VST, ele não trabalha só com reverb Ele trabalha com textura de microfone Ele trabalha com textura de caixa de som Ele trabalha com um montão de coisa Ou seja, é um multiuso É tipo daquele VST que a gente só precisa dele Pra fazer esse tipo de trabalho Ou seja, eu gravei com um microfone lá Vamos supor um SM58 da Arcano Aí eu só tenho ele Pô, caramba, como é que eu vou fazer? É, eu consigo gravar, mas eu tenho que fazer algumas edições Pra ajeitar e tal Se eu tivesse um microfonezinho melhor Eu teria um pouco de qualidade acima, né? Do Arcano E eu teria um som mais fácil de resolver E mais simples E de repente até quase 90% pronto Isso é a verdade Claro que toda gravação tem que ser bem feita Pra que fique legal Beleza? Isso é essencial A gente não vai falar disso Estamos falando de textura Como melhorar essa textura? E esse VST, ele realmente De todos os VSTs que eu tenho aqui Esse VST, ele com certeza Ele faz esse trabalho E faz de uma forma eficiente E sempre que tem uma ferramenta Que trabalha realmente Que dá realmente o que a gente quer Eu sempre trago aqui no circuito ativo Pra mostrar pra vocês Pra vocês conhecerem Porque VSTs são ferramentas de trabalho E quanto melhor a ferramenta Melhor o seu trabalho Correto? Beleza! Então vamos lá Vamos conhecer um pouco do VST? Beleza! O que que ele faz aqui? Vamos passar por ele primeiro Eu vou fazer um tour E vou mostrar E depois eu vou soltar um som Pra vocês sentirem A qualidade sonora E vocês vão ver que realmente Pô, mudou muito Entendeu? Vamos lá então Então o que que ele faz aqui? Ele simula O que ele capturou Ele O desenvolvedor Fez esse VST Capturou todas as Aquelas ambiências Texturas E jogou tudo aqui pra dentro Quando você passa o seu áudio Aqui por dentro Você passa o áudio pela textura O seu áudio muda Entendeu? Ele simula a textura Capturada Isso é muito bom Pra quem tá acostumado A trabalhar com esse tipo de VST com o Wolver Ele sabe que Que muda realmente Bastante Ajuda demais Pra guitarra Baixo Bateria Ajuda muito Entendeu? Tem muita gente que gosta De trabalhar com esse tipo de VST Mas esse especificamente É um VST maravilhoso Que ele faz muitos trabalhos Além de você ter reverb Você tem textura de microfone Você tem efeitos Você tem um montão de coisa Que você pode escolher É tanta coisa Que eu não vou ter nem como Mostrar aqui Entendeu? Só você adquirindo Mas eu vou mostrar Algumas coisas rápidas Pra você entender Vamos lá Vamos passar por ele A gente tem um pitch aqui Logo no primeiro botão O segundo botão ganho O terceiro botão Dry and Wet Tá? Então pra quem tá acostumado A trabalhar com esse tipo de controle Já conhece como funciona Entendeu? Temos aqui um Pre-Delay Temos também um Start Tem um End Temos também um Fade In Fade Out E temos também aqui Um Filtro de Corte Ou seja Você tem alguns controles aqui Pra fazer suas modificações Se você achar necessário Beleza? Beleza Então vamos lá Pro que interessa Aqui nessa categoria Eu tenho aqui Bank Nesse primeiro Bank Favoritos Eu tenho a categoria aqui Várias categorias Que eu posso escolher Microfones Por exemplo Eu tenho três dinâmicos aqui Mas já já Eu vou mostrar Muito mais aqui Tá? É... Instrumentos Tá? Pra instrumentos Categoria pra instrumento Você vê aqui Bongo É... Deixa eu ver mais o que aqui Hi-Hat Então cada toque desse aqui Você vai mudando A imagem ali em cima Tá percebendo aqui? E você vai dando A textura Vai te dar Uma qualidade Excepcional É maravilhoso Esse VST Na verdade É uma ferramenta poderosa Ó Vamos ver aqui ó Caixa de bateria Ou seja Você vai simular A textura Que eles capturaram Entendeu? Muito bacana Isso aqui ó Ó Objetos também Tá ó Alumínio Um montão de coisa Pra você fazer efeito Muita coisa Bike Cassete Aqui ó Tudo que você botar aqui Você vai simular Ó Ó Muito legal Muita coisa Mas é tanta coisa Que não dá pra mostrar tudo Eu só vou passar rápido aqui Tá? Pra vocês darem uma observada Ó Organic Tá? Muito legal Isso aqui cara Muito legal mesmo Muito legal É... Spaces E agora eu vou soltar o som Sem ele E depois com ele Com o baixo aqui O piano Beleza? Vou botar mais ou menos aqui Pra gente poder sacar Vamos lá então Eu vou soltar sem ele E vou botando Tá? Vamos lá Vou botar mais aqui Mais um VST aqui que você pode estar explorando, tá? Mais uma ferramenta de trabalho muito boa. Você pode ver aqui, ó, microfones 1961, 1952, você tem aqui muita coisa rara, tá, cara? E, para quem não conhece, o Telefunk é esse aqui, né? Bem bacana esse Telefunk aqui, realmente é um microfone legal pra caramba, beleza? Então essa foi mais uma videoaula circuitativo, mais uma ferramenta boa que vai somar nas suas produções. Um abraço, até a próxima videoaula, fui! Feeling like a firefly working in the light of day Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.com O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo!